Carro de Playboy Foi culpa do amor Amor, me encontrei com você Me apaixonei mais uma vez por ti Agora não tem como fugir Vem cá, não desfaz Você é minha garota Minha garota Vem aqui, pegue nas minhas mãos Me leve pra perto de você Foi culpa do amor Eu gostei de você O seu signo tem a ver com meu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Foi culpa do amor Eu gostei de você O seu signo tem a ver com meu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Foi culpa do amor Me encontrei com você Me apaixonei mais uma vez por ti Agora não tem como fugir Vem cá, não desfaz Você é minha garota Minha garota Vem aqui, pegue nas minhas mãos Me leve pra perto de você Foi culpa do amor Foi culpa do amor Amor Eu gostei de você O seu signo tem a ver com meu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer O seu signo tem a ver com meu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer